E agora você confere que as despesas com veículos praticamente dobraram nos últimos anos. Os custos com carros estão ficando mais altos do que gastos com filhos. Motoristas de aplicativos vêm buscando alternativas. Veja na reportagem de volta conosco, Mariana Cávora. Não é exagero dizer que hoje em dia ter um carro é como ter um filho, viu? Os gastos são tantos que muita gente chega a repensar se vale a pena mesmo ter um veículo em casa. Em sete anos, o custo de manter esse bem na garagem quase dobrou. Em alguns casos, pode superar o gasto com a educação dos filhos. O principal vilão desse aumento, com certeza, é o combustível. Ele responde por mais da metade dos custos de manutenção de um veículo. Só em 2021, a gasolina teve um reajuste de quase 48% e o etanol quase 63%. Mas ainda existem outros gastos, como manutenção, pneu, óleo, peças, o IPVA, o seguro, que teve um salto de 30% e estacionamento. Com a pandemia, o mercado acabou precificando não apenas os veículos, como demais outros itens também, tá? Então, coisa que a gente nunca imaginaria é um carro usado, de fato, ter o valor dele e ter aumentado. Mas é claro que os demais insumos acompanharam isso. Então, não apenas a gasolina, né? Então, hoje, dentro de toda uma cadeia de construção e de produção e de compra lá na ponta, tudo acaba que subiu de preço, tudo inflacionou. Por causa da alta nos custos, muitos motoristas de aplicativo optaram em locar veículos para fugir da manutenção. Nós tivemos um aumento aí de 40% a 50% na nossa clientela, né? De julho do ano passado, de 2021, para cá. Muitos clientes preferiram vender seus automóveis, investir o dinheiro na sua empresa e locar. Porque hoje eles fizeram a conta. O dinheiro que eles pagam de locação é o que eles gastavam de IPVA seguro, né? De um automóvel e ainda tem mais a manutenção e mais as outras coisas. De um automóvel e ainda tem mais a manutenção.